Falando em feira agropecuária, a 54ª edição da FAP em Ourinhos. Tinino! Ah, povo bom de Ourinhos de Santa Cruz. Vai todo mundo pra lá. Hoje, já foram ontem, foram ontem, 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 começou o rodeio, né? Só gineteada de estilo a melhor boiada e apionada que atarraca no lombo dos touros também. Até domingo, rodeião na FAP. Provas de três tambores, tem competição amanhã e domingo às 9 horas da manhã. Provas equestres também. Shows, todos eles gratuitos, todas as noites a partir das 11 horas. Hoje, uma das maiores duplas da atualidade e já de bastante tempo, né? Jorge e Matheus, os meninos do Goiás, vão estar em Ourinhos hoje à noite. E amanhã, Eduardo Costa também. É goiano, né, Eduardo Costa? O povo bom daquele Goiás. Domingo, Zé Roberto e Letícia Coimbra. A maior feira de portões abertos do Brasil. FAP, domingo, com uma programação para os namorados. Mas hoje tá bom pra achar a tampa da tua panela lá, hein? André, tô meio avulso, vai que... É só pedir, meu amigo. Lá na FAP em Ourinhos, praça de alimentação, parque de diversões, atração. Não é só pra juventude, pra criança, pra todo mundo. Grandes expositores. Representa diversão, mas também boa de negócios. A FAP. A FAP.